Boa noite, centésimo sexto dia do Desafio Eu Faço Meu Mundo. Hoje eu estou aqui para te contar um jeito de me fazer feliz. Eu adoro receber coisas. Pode ser um presente, desconto, dica, conselho. Ah, vai, tudo que é de graça é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de receber favor. Não é que eu seja ingrato ou qualquer coisa assim, não. É porque toda vez que alguém me faz um favor, deixando claro que é um favor, ou deixando meio subentendido isso, eu fico preocupado de, na próxima esquina, a pessoa me cobrar esse favor e ser exatamente o momento que eu estou mais enrolado, mais sem dinheiro, mais, sei lá, que eu não consigo retribuir o favor. Então eu fico lá com aquela pulguinha atrás da orelha e acabo curtindo menos o que você me entregou. Por que isso é importante para o Desafio Eu Faço Meu Mundo? Porque quando eu vou lá e boto a cara aqui para gravar um vídeo para você, ou vou fazer uma palestra gratuita, é muito fácil você cruzar essa linha. É claro que é uma forma excelente de divulgar o meu trabalho como coach. E eu não vou dizer que eu faço isso ingenuamente ou tão genuinamente que eu não quero ter minha agenda cheia. É claro que eu quero ter minha agenda cheia. Eu trabalho para isso. Mas quando eu estou em cima de um palco fazendo uma palestra, ou aqui gravando vídeo, eu realmente não tenho segundas intenções. Só que revendo meus vídeos, eu vejo, não sei se é meu histórico aí de advocacia, ou que eu sempre fui a pessoa que fugiu de apresentar trabalho no colégio, na faculdade. Eu sempre fazia os trabalhos e não gostava de apresentar. Mas isso tudo é muito novo para mim. Então quando eu vou rever um vídeo, e isso foi até um feedback de um amigo meu da minha faculdade, que parece que eu estou querendo fazer favor para a pessoa. E não é. E eu dei razão para ele. É discurso. E você tem que tomar também esse cuidado, porque, sei lá, falando com o teu chefe, ou com o cliente, quando você vai entregar algo gratuito, você pode estar sendo super sincero de coração e não esperando nada em troca, como eu não espero aqui. E você vai ser mal interpretado. Não sei se faz sentido para você. Para mim, fica a lição, fica a dica de que eu preciso redobrar a minha atenção para não ser mal interpretado. Um forte abraço e até amanhã.